A indústria é a indústria. A indústria da moda e a publicidade são estímulos quase irresistíveis para os consumidores. Hoje, no entanto, a preocupação com a natureza impõe uma nova forma de pensar a roupa. Surge a moda sustentável, uma maneira de unir estilo e consciência ambiental. A reciclagem na moda. Já é possível transformar garrafas pet em tecido. Como produzir roupas sem danificar o meio ambiente? O antropólogo Marcelo Ramos fala sobre a indústria da moda e o consumo. Do lixo para o guarda-roupa. Até pouco tempo, as garrafas pet eram vistas como poluidoras do meio ambiente. Hoje, elas podem ser transformadas nos mais variados produtos, entre eles roupas. Você usaria uma blusa feita com pet? A empresária Isabelle Delgado é uma das pioneiras na transformação da garrafa em tecido. Ela sempre foi preocupada com a natureza e, por isso, procurou desenvolver um produto que não agredisse o meio ambiente. A natureza, acho que ela faz parte da minha vida. Eu sempre curti, eu me emociono com a natureza. Eu acho de uma riqueza e de uma bondade, assim, que tudo o que a gente tem, tudo o que a gente transforma, vem da Terra. Falei, bom, eu acho que a melhor maneira de eu experimentar, se isso realmente é possível, é eu passar a ser empresária. Porque é difícil ser empresário, não é fácil. Sabe, é difícil você estar desse outro lado e pensar dessa forma, né? Porque você precisa vender. E toda vez que você precisa vender para sobreviver, você tem que gerar demanda. Então, você está dentro do mesmo ciclo. E esse ciclo, ele tem que girar para que você sobreviva. A sustentabilidade do teu negócio depende da parte comercial. E de que maneira que você vai fazer isso, né? De que maneira que você vai gerar uma demanda que não seja a demanda do descarte. Para transformar plástico em tecido, a PET passa por diversas fases de reciclagem. Paolo Giordino explica como este processo funciona. O processo, na primeira parte, é industrial. A garafa é moída, vai virar pedacinhos e armazenada em forma de resina. Para propor espaço. Um processo de extrusão em alta temperatura faz virar essa resina novamente fibra de PET. É muito importante que essa fibra seja de boa qualidade para dar uma boa qualidade final no produto acabado. É importante que seja muito fina e que seja, depois, bem, por isso, misturável com o algodão. No nosso caso, com várias percentuais. Daqui para frente, o processo é textil, de verdade. Essa fibra é fiada, pode mover aqui um exemplo, e tecida. Tecida sob forma de malha ou de tecido plano. Isso que dá uma boa possibilidade de produzir produtos sustentáveis, mais sustentáveis, reaproveitando um produto como é a plástica, como o PET, nesse caso, que está gerando muitos problemas no nosso meio ambiente. Para tornar o tecido mais confortável, é preciso dosar a quantidade de plástico. Para uma camiseta, depende da composição. Mas, assim, a gente usa uma composição que hoje é tradicional, que funciona super bem, que é 50-50. 50% algodão, 50% PET. Essa é ótima também, assim, é a que dá melhor equilíbrio de calor, você consegue fazer uma troca de transpiração legal, então não fica desconfortável. Agora, nos tecidos planos, você tem uma variação maior, assim, tem composições de 33, 67, e aí vai. Depende do tecido que você quer gerar. A empresária também usa algodão reciclado na produção das peças, uma forma de diminuir o lixo produzido pela indústria da moda. Seria o gerenciamento de resíduo fabril. Quando você gera um produto, você gera essas aparas desse produto, né? Na própria tecelagem, na tinturaria, então você tem essa sobra, e isso numa tecelagem grande é uma loucura. É muita sobra, né? Você vai juntando um pouquinho de cada. E como ele é 100% algodão, isso é possível. Você pode, de novo, transformar ele em um novo fio de algodão e tecer novamente. Outra novidade que promete diminuir ainda mais as agressões ao meio ambiente é uma técnica para tornar as roupas feitas com pet mais coloridas. Foi uma técnica que o pessoal da fibra desenvolveu, que é fazer a pigmentação do plástico. Então isso é muito legal. Isso vai gerar muito menos resíduo. E a gente vai eliminar, eliminar não, eliminar seria muito, mas diminuir a necessidade de ter, de passar por esse processo de tinturaria mais uma vez, né? Diferente das coleções das grandes marcas, que mudam a cada seis meses, aqui uma coleção leva quase um ano para ficar pronta. Essa coleção nossa que a gente está trabalhando já tem um ano, que é com aplicação em argila. Eu tenho uma grande amiga, que na verdade tem um ateliê aqui também, ela é artista plástica, e ela desenvolveu essa técnica de impressão em mesa de argila. E aí foi muito legal. A gente começou a fazer esse desdobramento com os desenhos, né? Com as gravuras rupestres, e depois a gente começou a trabalhar com as folhas. A gente optou por desenvolver produtos mais casuais e pensar em coleções um pouco mais artesanais. Para Isabelle, a preservação do meio ambiente depende de todos. Para isso, é fundamental oferecer mais informações para a população. Falta muito a parte de educação, de gerenciamento de resíduos. A COURB peca muito nesse sentido. A gente tem uma suposta coleta diferenciada, mas não tem nenhum material de apoio para envolver a população. Eu acho que nada melhor do que a informação da mídia, que eu acho que tem entrado nesse processo de uma forma bastante interessante. E é importante que vocês se envolvam nessa questão, até para poder falar disso de forma mais apropriada, né? e vivenciar isso e chamar essas instituições, né? Que eu acho que é o envolvimento de Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e de Limpeza Urbana. No próximo bloco, tecidos naturais e a moda das ecobags. A gente volta já! Legenda Adriana Zanotto